Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar para vocês um filme de ficção científica e um pouco de suspense que tá disponível aqui no YouTube. Fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Carbon, filme que se passa em 2067 onde o oxigênio está em escassez. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo! Entrando mais nessa pegada de filmes e curtas disponíveis aqui no YouTube, a dica de hoje é Carbon, a Story of Tomorrow, um filme indiano de ficção científica que para quem gosta do gênero com certeza vai se interessar por esse aqui. O mais interessante disso é que como é daqui a muitos anos nós nem sabemos se vamos estar vivos ainda. E se sim, fica sempre a reflexão e o questionamento de como vai estar a terra no futuro, por conta da escassez dos recursos naturais. Pelo menos eu penso bastante nisso. E é justamente por isso que filmes de ficção científica e futurista são um dos meus gêneros preferidos. E aqui no Curta eles se passam em um futuro distópico em 2067 e se concentram nas questões ambientais na Índia. As pessoas vivem numa terra onde o carbono é o gás em abundância e o oxigênio é fornecido pelas indústrias, o que é algo bizarro de se pensar de que algo assim possa acontecer. No filme a gente acompanha Randall, um homem com coração artificial que realiza um acordo ilegal de oxigênio que acaba dando errado. O filme mostra a escassez do oxigênio e água e seus efeitos adversos sobre o meio ambiente e as próximas gerações. Esse é aquele tipo de filme que você assiste já refletindo nas ações de hoje e como elas podem influenciar no futuro. Eu particularmente gosto muito desses filmes de ficção científica que mostram o futuro distópico. Me faz pensar se a humanidade vai viver daquele jeito algum dia. Eu acho muito bizarro, mas ao mesmo tempo é bem interessante. Se você também gosta desse tipo de filme e achou interessante que é a história do filme, aproveita que ele está disponível de graça aqui no YouTube. Ele tem em torno de 25 minutos, então é rapidinho para assistir. Fica aqui o aviso que ele está apenas legendado em inglês, mas se você entende o básico, dá para entender de boa. E aí, você já assistiu a Carbon Story of Tomorrow? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, que também é Sagrado Suspense, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!